O bicho pegou lá em cima do lugar, não tem que tirar o meu fã entrar, tomaram boa de assalto. Ei, Joe, onde é que você vai com essa arma aí na mão? Ei, Joe, esse não é o atalho pra sair dessa condição. Ei, irmão, é só desse jeito conseguir com minha moral. Ei, Joe, assim você não curte o brilho intenso da manhã. Acorda comigo, não dorme com o tio. Ei, Joe, o que teu filho vai pensar quando a fumaça baixar? Fumaça de fumaça, de fumaça, de revolve, é assim que eu faço, eu faço a minha história. Ei, irmão, aqui estou por causa dele, eu vou te dizer. Talvez, se eu não tenha vida, mas é assim que vai ser. Ah, mas o vento pesado, o copo é fechado, eu quero mais ver, mas vai ser difícil de descer. Ei, Joe, muitos castelos já caíram e você tá na mira. Tô na mira, tô na mira, tô na mira. Ei, 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 Joe, muitos castelos já caíram e você tá na mira. Também morre quem atira. 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 Menos de 5% dos caras do local são dedicados a alguma atividade marginal. E impressionam quando aparecem no jornal da banda, agora contrapos com uma usina na mão. Parecendo um arabista, arabes, arabes do carro. Sinto muito culpa de manter por isso e pensar que esses caras é que são os donos da biografia. Já que a grande maioria varam em um litro por dia. Sobre a solicidade e sacrifício. Sacrifício. A solicidade e sacrifício. Também morre quem atira. Também morre quem atira. Também morre quem atira Também morre quem atira Também morre quem atira Eu quero ser a missão Eu quero ser a missão